Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vou tomar um vinho que eu não conhecia é um vinho aí que eu tô bem curioso, quero saber como ele se mostra o vinho de hoje é o vinho Chateau Laubé Bordeaux ano 2019 18, desculpa eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho pode curtir o vídeo pode se inscrever no canal caso não seja inscrito lembrando que temos vídeos todas as terças e sextas às 8 da noite lembrando também que temos uma planilha completa que está na descrição do vídeo pode conferir aí os mais de 400 vinhos que já foram degustados em 3 anos e alguns meses deste canal a rolha dele tá linda, muito bonita, é uma rolha de cortiça inteira é uma rolha bem bebida bem legal, uma rolinha estilizada vamos lá bom, falar um pouquinho aí sobre o vinho, né a vinícola não tem muita informação infelizmente a homepage deles é muito incompleta não é deles, é de uma cooperativa que faz diversos vinhos aí e um deles é esse vinho então veio só um tipo um panfleto deles com algumas características falando bem pouco fala que é uma bela casa girondina tradicional que carrega o testemunho do rico patrimônio histórico da região localizada de frente para o leito do rio Garoni a vinha tem 38 hectares e se beneficia de uma privilegiada posição que tem exposição máxima à luz do sol espalhados por quatro comunas a diferença nos terroirs confere ao vinho uma grande personalidade Chateau Laubé pratica viticultura integrada de precisão e ao mesmo tempo está em um processo de certificação HVE nível 3 que corresponde ao nível mais alto de certificação ambiental para explorações agrícolas bom, não tem quase informação nenhuma também dos vinhos vou falar aqui o que eu consegui de certa forma achar nesse panfleto tem, vou falar de três estilos de vinho que eles fazem primeiramente esse aqui que parece ser o vinho mais clássico deles que é o Bordeaux tem três versões um Blanc parece ser de Sauvignon Blanc totalmente o Rosé, que é um Rosé de Merlot e o Rouge, esse que também é 100% Merlot esse vinho tem 14,5% de álcool é uma bela graduação alcoólica não tem muita falando onde é localizado fala um pouquinho aqui das notas de prova com uma cor rubi muito forte e brilhante com nuances fúsquia esse vinho oferece uma persistente, complexa e floral, nariz floral com aromas de violetas na boca a estrutura é ampla balanceada e persistente com notas de frutas vermelhas canela e café chatelabou é acompanhado com ah, fala também aqui a harmonização quebabs de pato carne vermelha, grelhadas e chocolate sobremesas de chocolate não fala o site deles aqui eu entrei não está, está em construção ainda e tem esse outro chat outro site que é do grande fabricante que um deles é essa viniculazinha não fala de madeira não fala de tempo de guarda tem o bordô grande reserve que também não fala nada na página e tem o bordô elevé em futs de chene que também não fala nada na página as notas de prova pelo menos dessa garrafa eu falei harmonização também eu falei alguma harmonização potencial de guarda um bordô aí talvez fique um ano em madeira provavelmente de dez meses oito meses a um ano eu acho que aí de cinco a dez anos ele aguenta bem preço notas de especialistas dessa safra não tem eu achei notas 86 87 umas notas um pouco baixas eu vou provar ele o Iron Enthusiast deu nota 86 em 2019 não foi dessa safra 2018 eu vou provar ele vou falar minha nota mas eles são criteriosos vamos ver porque eu achei um pouco baixas as notas desse vinho preço desse vinho no Brasil eu achei por incrível que pareça esse vinho por 128 reais eu não acho caro para um bordô 128 reais achei só num lugar ou dois veneno mas se for um bordô justo legal bem feito eu acho que vai valer a pena eu falo no final do vídeo se eu acho que valerem a pena esses 128 reais na França poucos lugares eu achei vendendo é um tipo mais exportação vi muitos insights da Nova Zelândia insights dos Estados Unidos de outros lugares mas assim vou botar o preço dele na França que eu vi alguma coisa entre 8 e 10 euros que é um preço típico de um bordô médio não é um bordôzinho simples de entrada nem um bordô mais complexo eu paguei 55 reais no Paraguai 10 dólares e 50 na Black Friday o preço normal dele é 13 e 50 até eu olhei hoje nós estamos em março de 2023 vou fazer a degustação do vinho vou dar as minhas impressões e em seguida darei a minha nota vamos ver primeiramente o aroma em repouso um aroma interessante já tem um envelhecimento aqui está bem úmido está chovendo essa semana então está embaçado está 17 e 18 graus desse vinho tem uma coisa um pouquinho atijolando já já tem alguns aninhos que ele está guardado um halo mais tijolo uma cor vermelho rubi intenso bem bonita bem escurão pretão é o merlosão pretão o aroma dele em repouso alguma coisa de fruta um pouquinho de álcool atrapalhando um fundo bem lá no fundo de madeira mas mais frutado mesmo vamos aerá-lo decantá-lo não pode falar tem que falar aerá-lo oxigená-lo e aí eu gosto de falar balançar a taça que eu também estou fazendo isso mas vamos ver como ele se comporta depois de aerado o aroma deu uma subida o aroma dele realmente está um pouco tímido faltou alguma coisa nesse aroma talvez seja isso que tenha uma nota mais baixa um pouco de aromas tem frutas mas já traz um pouco de aromas de minerais aroma de terra aroma de couro está abrindo devagarinho acho que eu vou colocar ali no decanter para ele dar uma acordada olha fruta mirtilho framboesa amora ameixa não senti quase nada de madeira talvez um chocolatezinho no fundo uma baunilha não passou muito disso quero colocar na boca para tirar a prova dos nove para ver para que veio aqui veio este vinho vamos ver achei bem legal na boca o que faltou no aroma na boca sobrou ele tem aquela ardida que eu gosto de bordô até vi um cara estou procurando em todos os lugares alguma característica acabei lendo uma lá do cara no vivinho no vivinho são pessoas em casa claro que tem pessoas que conhecem muito de vinhos mas outras pessoas também não conhecem tanto e a gente não pode se basear em uma só se você conhecer a pessoa que está fazendo análise no vivinho ah esse usuário aqui já bebeu muitos vinhos interessantes é uma pessoa bem experiente mas eu não conheço usuários de lá mas eu vi um cara reclamando que o vinho era muito ardido na boca não sei se ele não estava acostumado com isso mas eu gostei é uma pegada forte é uma coisa legal que tem bordô que dá uma ardidinha na boca e eu acho isso bom tem gente que pode não gostar mas eu gosto aroma simples mesmo não mostrou muita coisa vamos de novo na boca ele arde um pouquinho tem uma acidez corretíssima confirma confirma um pouco de sabor de fruta mesmo é bem frutado tem bons taninos interessantes pegados sem incomodar e tem uma persistência legal de 7 ou 8 segundos a entrada dele tem essa ardidinha uma entrada média olha vamos lá né concordo de certa forma com os pratos deles pega bem com esses pratos que eles falaram e a nota eu acho que eles foram não sei porquê o que acontece mas eu gostei do vinho eu acho um vinho bem feito eu acho um vinho que é justo ele tem uma presença boa na boca ele é legal vou curtir ele mais do que outros vinhos aí que são muito frutadões tá eu achei um vinho bem justo um vinho legal um velho e bom bordô pra quem gosta de bordô acho que assim tá um preço justo no Brasil quem quiser comprar esse vinho pra experimentar tá você encontra vinhos superiores na América do Sul por esse preço encontra mas bordô no Brasil costuma ser muito caro então bordô no Brasil você vê faixa de 300 400 500 a não ser bordôs muito simples que lá na França custam 2 euros 3 euros 3 euros e 50 que às vezes você encontra em supermercado mas esse bordô já é um bordô numa linha acima desses bordôs mais simples de supermercado acho que valeria a pena caso queira experimentar que gostem do estilo de bordô o que eu falei sobre o vinho e eu acho que ele é um vinho justo vou dar uma nota 90 pra ele tá eu achei muito baixa a nota do Iron Enthusiast eu vou dar uma nota 90 é é um vinho bem feito um vinho legal uma cor bonita aromas deixaram um pouco a desejar mas na boca ele se superou então vale aí como um excelente vinho que dizem aos grandes especialistas que é excelente vinho 90 a propósito ele ganhou uma medalha de ouro aqui concurso dos grandes vinhos da França a Macon agora eu não sei eu não sei exatamente qual que é esse concurso mas ganhou uma medalha de ouro não deve ser um vinho tão simples assim eu agradeço quem assistiu até aqui peço que você curta o vídeo peço que você se inscreva no canal e peço que você divulgue nosso canal para amigos familiares e outras pessoas que curtam vinhos um abraço a todos e cheers